Boa tarde galera, sou o Ricardo, instrutor de paratetismo da escola Queda Livre, Sampa, Boituba, Dia Lindo, Céu Azul E a gente tá aqui com a escola bombando cheio de malucos pra se jogar lá de cima e a gente tá aqui pra jogar todo mundo Bora conhecer agora o cara que vai querer se jogar comigo rapaz E aí vem, se apresenta pra galera, quem é você? Sou Diego, sou de São Carlos E aí Diegão, tudo certo? Tudo ótimo Que que foi a ideia desse jogador avião? Loucura mesmo Veio só pra brincadeira? Só tem essa vida pra fazer isso, se eu não fizer isso nessa vida Veio sozinho? Vem com os amigos Cadê os amigos? Tava comendo Tava comendo Tava comendo Mas a gente vai comer sabe o que? Nuvem daqui a pouco Vamos Olha pra mim Tava comendo 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 Quanto aí, garoto? Como é que foi? Me esqueci. Foi sensacional. Curtiu a brincadeira? Curtiu pra caramba. Ou foi a melhor parte? Fala aí pra galera que tem em casa. A hora que eu salto. Recomenda pra quem tem em casa. Recomendo, e se eu puder eu vou de novo. É, isso aí galera, sai de casa, tira essa bunda do sofá, coloque com a gente. Isso aí. Que é dali para quem desboitou. Vamos viver, rapaz. É isso aí. Vai, carotão. Valeu. Muito obrigado, velho. Mandou bem, é nóis. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando com foto e é muita adrenalina pra mim. Tchau, tchau.